Uma amostra de gás ideal é submetida a uma transformação de um estado termodinâmico A para outro B. Com relação a essa situação, são feitas algumas afirmações. Se a transformação for isotérmica, a variação da energia interna do gás é nula. Se a transformação for uma expansão isobárica, a energia interna do gás aumenta. Se for isocórica, a variação da energia interna é nula. Então, vamos lembrar das transformações. Se vocês não lembrarem, volto a assistir mais uma vez o vídeo sobre transformações. É o primeiro, de termodinâmica. Mas vou supor que vocês lembrem. Vamos começar a analisão da afirmação 1. Se a transformação for isotérmica, isso significa que a temperatura não varia. Se a temperatura não varia, significa que o delta T é zero. A variação de temperatura é zero. E se o delta T é zero e o U depende só do T, então a variação da energia interna também vai ser zero. Então, essa afirmação está perfeita. Se a expansão for isobárica, significa duas coisas. Primeiro, isobárica quer dizer que a pressão não muda. Então, a pressão fica constante. Só que ele usou a palavra expansão. Expansão. Isso significa que o gás está se expandindo, está aumentando de volume. Então, se a gente fosse fazer um gráfico de P por V, olha só. Desenhei duas exotérmicas. Uma expansão isobárica seria algo que ficaria na horizontal, para a pressão não mudar de valor. Então, seria algo mais ou menos, pera lá, lembrando que, isso, ficaria algo mais ou menos na horizontal aqui. Lembrando que quanto mais para cima aqui está a, como chama, a linha isotérmica, né, a isoterma, a temperatura vai ser maior. Então, T2 é maior que o T1. Se a gente tem uma expansão, o volume está aumentando. Então, isso está indo para a direita, porque o volume aumenta para a direita. Se está na horizontal, então, está vindo aqui de um ponto que está na isoterma T1, indo para a isoterma T2. Isso significa que ele está indo de uma temperatura menor para uma temperatura maior. Se a temperatura aumenta e a energia interna depende da temperatura, então, a energia interna também aumenta. E é exatamente o que está dizendo aqui na formação 2. Então, ela também está certa. Se a transformação for isocórica, o que vai acontecer? Isocórica é o volume constante, é a mesma coisa que isovolumétrica. Então, ele estaria vindo ou aqui para baixo ou de baixo para cima. E ele não falou se está acontecendo com a pressão aumentando ou diminuindo. Ele só falou uma transformação isocórica. Então, a gente não sabe se é de cima para baixo ou se é de baixo para cima, certo? Mas eu vou supor um dos dois e analisar para ele. Então, eu supus que ele está com a pressão diminuindo, mas com o volume ficando constante, já que é isocórica. Se ele está indo de baixo para cima, ele está mudando de isoterma. Então, ele está indo de uma temperatura maior para uma temperatura menor. Então, se for esse tipo de transformação, a temperatura diminui e a energia interna também. Mas se fosse ao contrário, se fosse com a pressão aumentando, ele estaria indo de uma temperatura menor para uma maior. E aí, a temperatura aumentaria e a energia interna aumentaria. Em nenhum dos casos, a variação é nula ou aumenta ou diminui. Só é nula se for isotérmica. Então, essa está errada. As corretas são A1 e A2 e então letra D.